A Xiaomi lançou agora o novo notebook gamer, o Redmi G2021, que foi lançado com RTX 3060 e um preço baixo. Vamos para a notícia que eu estou bem curioso e você também que eu sei. Então, vamos lá. A Xiaomi oficializou seu notebook no dia 22, na madrugada, o Redmi G2021, óbvio, que chega com versões equipadas com chip da Intel e AMD, além de placa gráfica da NVIDIA. Possui uma tela de 16,1 polegadas, com taxa de atualização de 72 Hz a 144 Hz para as duas versões. Isso é top demais. A primeira delas conta com processador Intel Core i5 da 11ª geração, com placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050, enquanto a outra chega com chip AMD Ryzen 7 5800H, eu acho que é assim que se fala, e GPU GeForce RTX 3060. Cara, é muita coisa da hora. As duas versões possuem uma combinação de 16 GB de RAM com armazenamento de 512 GB via SSD, assim como acontece na versão passada. Eles contam com um teclado retroiluminado em 3 níveis e sua tela tem certificação da TUV Heyland, para baixa emissão de luz azul, que ajuda a reduzir o desconforto dos olhos ao usar o notebook por muito tempo, galera. Isso é verdade, muito legal. Outra vantagem que colocaram a tecnologia Urkane é a Dissipation 3.0, que utiliza ventiladores duplos de 12 watts, 4 saídas de ar e 5 tubos de calor de cobre para garantir a dissipação do calor dentro da máquina. Outros recursos incluem suas portas USB tipo C, Thunber, Bolt 4 e o suporte para Wi-Fi 6. Redmi G2021 é alimentado por uma bateria de 55 coisinha, né? Eu não sei como é que se fala isso aqui. E a versão equipada com chip Intel chega com um adaptador de 180 watts, enquanto a edição AMD Ryzen conta com uma de 230 watts. Ele chega às lojas com o Windows 10 instalado e pode ser atualizado para o Windows 11, ok? Quando a nova versão do sistema for disponibilizada. E tá aqui o anúncio, galera, pra vocês verem como é que é esse monstrão aí, esse notebook doido. Eu gostei, galera, eu gostei. Gostei pra cacete. A edição do Redmi G2021 chega às lojas por 5.700 yuan, cerca de 4.600 reais, em conversão direta. Mas isso daí vai vir muito mais caro, então já desistem, galera. Isso vai vir muito mais caro com isso. Já o laptop com AMD Ryzen custa 7.000 yuan, cerca de 5.700 reais. Mas, meu Deus, galera, isso vai vir muito carinho pro Brasil. Eita que isso vai vir muito carinho. Mas as vendas começam na próxima quinta-feira, que é o dia 23, ok? E então, galera, é isso. Na verdade, na próxima quinta-feira já passou, né? Dia 23 já passou, então já tá vendendo. E a de AMD, dia 28 de setembro. Mas então é isso, começou a chover aqui, vai fazer muito barulho. Então é isso, até mais e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau.